Todo mundo sabe que a Arena da Baixada sempre foi um trunfo muito grande para o Atlético ao longo da sua história. Jogar na Baixada virou um pesadelo para grandes rivais que viveram grandes jejuns na Baixada e o Atlético sempre se sentiu muito confortável. Até mesmo quando não tinha times tão bons, mas jogar na Arena da Baixada acabava sendo uma arma, o que equilibrou várias e várias campanhas do Atlético até campanhas contra o rebaixamento. Mas jogar fora de casa já é o inverso. O Atlético historicamente tem certa dificuldade, porque é normal. Acho que todo time se sente mais confortável em casa. Nessa temporada era mais um ano que o Atlético olhava assim e via jogar fora de casa como um pesadelo. O time não conseguia ganhar de jeito nenhum até o jogo contra o Cuiabá. Vencemos o Cuiabá, na sequência vencemos o Juventude e agora tem esse maldito jogo contra o Fortaleza. Porque, cara, eu estou preocupado com esse jogo. O Atlético tem condição de ganhar? O Atlético tem condição de ganhar. Mas, cara, é muito desfalque bom, mano. E é muito desfalque bom. Mas a gente está aqui para falar sobre as possibilidades do Atlético, não sobre as dificuldades do Atlético, sabe? E a possibilidade de ganhar três jogos seguidos, que certamente é algo que não acontece há bastante tempo, empolga. Faz com que o Atlético olhe assim e fale, caramba, é verdade. O Atlético pode se estabelecer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas eu não quero passar a falsa impressão que a gente vai pegar um time morto. Muito pelo contrário. O Fortaleza é um time que tem desempenho, vem atuando bem. Se não fosse o Tadeu, teria ganhado bem no Goiás, assim como vários outros resultados, onde o Fortaleza fez por merecer, como contra o Fluminense, também no Castelão. Então, está longe de ser um jogo fácil. E a gente vai falar sobre isso agora. O que o Atlético precisa fazer para ganhar o terceiro jogo seguido no Campeonato Brasileiro fora da Baixada e começar a desenhar uma campanha onde o time é forte, independente de onde jogar. Beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal caso você goste do conteúdo. Obviamente, vou pedir para você também ser um parceiro aqui do canal, né? Colaborar com a gente de alguma maneira, virando membro. A gente tem o nosso grupo de membros que, cara, a resenha começou, os caras estão virando amigos já. Já tem o nosso ponto de encontro, onde vocês têm desconto no Chopinho, lá na frente da Arena Baixada. Todo membro do canal, sabe? Manda um salve aqui para os nossos patrocinadores. KTO Evolução Pisas. E aí o United vim. Seguinte, rapaziada. O que eu quero passar para vocês é o seguinte. Ninguém quer ganhar fora de casa porque é bonitinho. Quer ganhar fora de casa porque se você conseguir transformar o contexto fora da Baixada num contexto tão positivo como dentro da Baixada, eu acho que você tem um mérito absurdo. Porque, assim, você vai ter chance de pontuar igualmente fora. Acho muito difícil alcançar esse nível de jogar tão bem em casa como joga fora de casa. naturalmente você vai ter mais vantagem na Baixada. Mas se você pontuar bem fora de casa, eu acho que você já leva vantagem em relação à maioria dos adversários do Campeonato Brasileiro, que são times que têm essa dificuldade de jogar fora de casa. Não é uma exclusividade do Atlético. Outro dia eu estava vendo o aproveitamento de São Paulo, sei lá quanto, fora de casa, sabe? O próprio coxo, o próprio rival da cidade, ele tem uma dificuldade muito grande. Então, se o Atlético começar a pontuar o que pontua em casa e começar também a arrancar pontos fora de casa, a tendência é que o Atlético se mantenha na parte de cima da tabela. Porque ganhar fora de casa não é fácil. Não é fácil. Você tem que estar muito preparado ali em vários fatores, sabe? E os próprios jogos que o Atlético conseguiu as vitórias, tanto contra Cuiabá, tanto contra Juventude, o Atlético, ele consegue vitória em alguns momentos ao longo do jogo. Ele joga bem, sabe? Acho isso indiscutível. Mas o Atlético, ele tem momentos de dificuldade. E eu acho que talvez muita gente esteja lidando isso como um ponto negativo, do fato do Atlético demorar a acordar para o jogo, assim. E eu acho que o Atlético, ele precisa estar mais preparado para os inícios da partida, não consertar problemas ao longo do jogo. Mas, cara, a partida começou. O Atlético, ele precisa estar ali competindo. O Atlético precisa estar ali disputando. Mas o Atlético, ele vem se mantendo vivo em momentos de domínio do adversário. Isso eu acho foda, sabe? Porque a gente sempre fala, no jogo você vai ter um momento de disputa, você vai ter um momento de domínio e você vai ter um momento de ser dominado, sabe? Então é natural que no momento de disputa e no momento de domínio, você consiga fazer seus gols, você consiga agredir o time adversário. E é normal que você sofra gols no momento que você é dominado. Mas se você se manter vivo nesse momento, quando chegar o momento de domínio, você vai poder construir a sua vitória, sabe? E eu acho que foi um pouco isso que aconteceu nos dois jogos. O Cuiabá, ele faz um primeiro tempo melhor que o Atlético. E o Juventude faz um primeiro tempo melhor que o Atlético. Os dois primeiros tempos terminam empatados. Então é algo para se pensar no jogo contra o Fortaleza e até pensar numa estratégia voltada a isso. Cara, o Atlético tem dificuldade nos primeiros tempos? Show de bola, beleza. Vamos traçar um plano para a gente conseguir se manter vivo ao longo desse primeiro tempo. E no segundo tempo aí vai muito pela individualidade, né? As individualidades e a capacidade do elenco do Atlético, ela vem aparecendo de maneira muito forte. Contra a Juventude, a gente viu a individualidade do Pablo e do Terence, principalmente, se sobressaindo, sabe? São, acho que, duas das principais referências hoje que o clube tem para conquistar esses resultados. Não vai ter o Pablo. Essa questão dos desfalques, realmente, eles vão ser relevantes no jogo contra o Fortaleza, mas ter o Terence ali já é também uma esperança que pode sair algo diferente. E contra o Cuiabá, a individualidade do Abner, do Vitor Roque ali, fez a diferença, sabe? Então, para as individualidades aparecerem, a gente tem que pensar no seguinte também. Precisa ter alguém correndo por eles. Então, é um jogo para se pensar num time mais operário do que um time técnico, assim, porque o jogo vai ser muito disputado. Repito, o Fortaleza vai fazer de tudo para sair dessa situação, sabe? Então, obviamente, o plano precisa ser bem definido. Eu povoaria um pouquinho mais o meio campo, mas eu também pensaria e destacaria como essas vitórias fora de casa, elas também reforçam o mental do Atlético. Um Atlético que, em algum momento da temporada, foi muito frágil mentalmente, agora começa a olhar para os jogos de uma maneira um pouco diferente. Hoje, a gente entende que a gente pode virar um jogo, sabe? Como foi contra o Juventude, por exemplo. A gente vai lá, vira o jogo, como foi contra o Santos também. A gente não consegue sustentar o resultado, mas a gente vira. Então, acho um ponto importante a gente destacar. Puta, o Fortaleza saiu na frente. Cara, calma, respira, bota a bola no chão e começa a jogar futebol, sabe? Porque, cara, às vezes que o Atlético, nos últimos, sei lá, 10 jogos, botou a bola no chão e começou a jogar futebol, o Atlético podia estar na desvantagem que fosse contra o Fluminense, estava dominado. Mas quando o respiro e botou a bola no chão, conseguiu chegar até o gol adversário, sabe? Então, eu acho que os resultados, eles trazem muita coisa, né? E trazem essa capacidade mental do time observar e falar, cara, vou ter calma aqui que eu consigo ter um jogo equilibrado, que eu consigo ter um jogo com repertório ofensivo, algo que muita gente não apostava, mas o Filipão, ele conseguiu trazer para a equipe, sabe? Então, é um ponto de destaque. Mas como eu falei, o time tem que competir sem a bola, o time não pode deixar a liberdade dos jogadores do Fortaleza dentro da área, sabe? Eu acho que isso aí, como vem acontecendo, é um jogo para erro zero. Eu acho difícil, sabe? Eu acho bem difícil o Atlético ter um jogo erro zero. mas para diminuir essa porcentagem de erro. Isso é o desafio de um time equilibrado. Diminuir a porcentagem de erro e aumentar a porcentagem de acerto. Jogar tão bem fora de casa como joga dentro de casa. Eu estou olhando para esse campeonato brasileiro, cara, com olhos assim bem curiosos para saber como o Atlético ele vai se portar em alguns momentos ali. Porque, cara, ganhando esses joguinhos como o Atlético está ganhando, vai chegar ali no final do turno, obviamente se o Atlético conseguir manter a pegada e o Atlético pode estar em uma zona interessante, sabe? O que vai fazer o Atlético dar uma tensão. Mas para isso não pode deixar pontos para trás. E, pô, até pensando no jogo contra o Corinthians ganhar do Fortaleza vai ser muito importante para transformar o jogo do Corinthians numa decisão para se pensar em encher a arena transformar o jogo do Corinthians num jogo grande. O Atlético gosta de jogo grande, o Atlético gosta inclusive de cenário adverso, sabe? Eu acho que motiva esse elenco do Atlético você olhar para o estádio do adversário e fazer um jogo de time chato, o Atlético é time chato. Então, vai ter Matheus Felipe na zaga, deve ter o Serino um pouco mais à frente, acredito eu, a gente deve ter o Matheus Fernandes continuando no meio, vai ser um time um pouquinho diferente, mas o time que eu acho que tem toda a condição do mundo de ganhar, do bom Fortaleza, saber se defender bem, saber jogar de maneira equilibrada, atacar com um bom número de jogadores ali, utilizar bem os laterais, conseguir sufocar ali um time que mentalmente se a gente está se fortalecendo, o Fortaleza vem se enfraquecendo. Eu acho que é a grande chave da questão, sabe? É que o Atlético continue vencendo esses jogos. Porque se vence o Fortaleza, próximo jogo fora de casa, o time continua nessa pegada, sabe? O time continua se olhando e falando, cara, a gente pode ganhar esse jogo. E o próximo jogo fora de casa, eu tenho certeza que a torcida do Atlético quer ganhar. Nada mais, nada menos que a Atletiba. tchau, tchau, tchau.